Tem mais gente na cadeia. Contrabandista de ouro é preso pela Polícia Federal e Polícia Militar de Goiás. Ele foi detido na GO-23. Os policiais encontraram oito quilos de ouro. Sabe quanto é que vale isso? Dois milhões e meio de reais. O ouro era transportado de forma ilegal. Com o suspeito, ainda foi apreendida uma pistola calibre 380. Ele foi levado para a delegacia da Polícia Federal em Anápolis, Goiás. Olha as imagens ali. Aperta o botão. Deixa eu ver um pouquinho mais dessas imagens aí, Clóvis. Olha aí o trabalho da Polícia Federal e Militar de Goiás. Olha a arma encontrada dentro do carro. E ali o ouro. O ouro encontrado. Boa grana, hein? Que grana alta. Mais de dois milhões, oito quilos de ouro. Ilegal. A casa caiu pra ele. E você, Apolo? Bate palmas.